Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Falo enquanto durmo, devo estar enlouquecendo Fora de mim, fora de mim Falo pra mim mesmo, em voz alta, esperando que dê certo Tantas vezes, tantas vezes Meu amor, ela me ama mais do que ninguém Mais do que ninguém Mas meu amor, ela não me ama Eu sei muito bem, então tipo assim, pra mim Um, não tô no telefone, ela está ligando um pouco, ela está bêbada e só Dois, não deixa ela entrar, você tem que expulsar ela novamente sem pensar Seis, não quero sua amizade, ou de mim é como ela vai acordar Se ela te dominar, você jamais será capaz Tenho novas regras 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 A prática leva a perfeição e seu aprendiz Assim como comer e dormir, as regras vão seguir Não tem mais regras Não entrando o telefone, ela está ligando com aquela extra bíblia Não tem mais regras Não deixa ela entrar, você tem que expulsar ela novamente Não tem mais regras Não quero a sua amizade, onde minha com ela vai acordar Você vai te tocar, você jamais será capaz Não tem mais regras Não entrando o telefone, você tem que compá-los para mim Não tem mais regras Não quer a sua amizade, onde minha com ela vai acordar Não quer a sua amizade, onde minha com ela vai acordar Não quer a sua amizade, onde minha com ela vai acordar Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo